De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém, que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer. E continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra. Eu canto pra glória de Deus. Deus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Amor. 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 Amém. 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 Amém.